O Sistema Penitenciário Federal completa 10 anos com muitas conquistas e também muitos desafios pela frente. A segurança precisa de atenção máxima para que a qualidade do serviço seja mantida e a população se sinta realmente protegida. O Sistema Penitenciário Federal foi criado justamente para abrigar grandes líderes de organizações criminosas do país. Então a gente lida contra o crime organizado, que é notório o poder e a capacidade que eles têm e às vezes a vontade que eles têm de demonstrar força contra o Estado. Uma empreitada complicada mesmo. Ainda mais se fizermos essa continha aqui. A população carcerária do Brasil poderia saltar de 711 mil detentos para um milhão de pessoas, considerando as prisões domiciliares e o número de mandados de prisão em aberto. E esses sentenciados convivem num ambiente que às vezes reúne presos de escassos de juízo social com outros que são portadores de uma conduta perigosa. Essa é a importância dos presídios federais. Mas para resguardar a eficiência, os juízes também treinam. A capacitação nunca termina, é uma tarefa de todo dia. Corregedores, como a juíza federal Gabriela Hard, fazem reuniões constantes. É tentar uniformizar alguns entendimentos e procedimentos para que não haja conflito interno. Neste caso, ter padrão é essencial. Então como fazer isso? Será que basta uma lei? A lei atual se mostra muito incipiente em tratar uma série de questões e isso é explicado quando se verifica historicamente como é que elas vieram a ser editadas. Na expectativa por uma modernização legislativa, workshops são realizados. Afinal, as penitenciárias federais fazem apenas 10 anos. Ainda são suportes inovadores e bem jovens diante do sistema prisional do país. Se sentiu a necessidade de ter um espaço institucional próprio para que houvesse um diálogo e um debate entre os juízes à frente desse tipo de atividade jurisdicional. E até porque também, no ambiente brasileiro, isso foi uma novidade. Os workshops não são apenas fóruns para discutir métodos, mas também para elaborar enunciados, recomendações e manuais de procedimentos. Se ele é um sistema, ele tem que ter alguma uniformidade. O juiz é independente para decidir, mas é importante numa área sensível como essa, até em razão do modelo em si. As unidades prisionais têm o mesmo projeto arquitetônico, a mesma capacidade populacional. Dessa troca de informações e confecção de métodos uniformes de trabalho, surgiram as melhorias. Por exemplo... O sistema de visita virtual. Ou seja, a visitante do preso procura uma sede da Defensoria Pública da União, faz um cadastro, junto conosco também, e o preso faz a visita através de videoconferência também com a sua visitante. 50% dos presos das penitenciárias federais não recebiam visitas sociais. Desde o lançamento do projeto das visitas virtuais, em 2010, foram realizadas cerca de 3.600 visitas. E quase 9 mil familiares puderam falar com os detentos pela internet. Muitas famílias não têm condições financeiras de visitar o preso. Então esse projeto permite que a família se dirija até a capital do estado, lá na Defensoria Pública, e tenha contato com o preso de lá. Isso até para a família que não tem condição é importante, e para nós também, que estamos ali mantendo o custodiado. Uma internet que não veio apenas para facilitar visitas, mas também para tornar o sistema penitenciário mais ágil, barato e eficiente. Antes, quando um preso tinha que ser ouvido pela justiça no estado de origem do processo, operações gigantescas eram esquematizadas. Um risco de uma organização criminosa, como vários estão lá, saber o horário que esse preso está sendo transportado, o aeroporto que ele está saindo, o voo que ele vai utilizar, isso pode ser utilizado para um resgate. Para evitar isso, a videoconferência veio com uma tecnologia de auxílio. Hoje, as audiências são feitas dentro da penitenciária, de uma forma muito tranquila, muito segura e menos dispendiosa. Menos gastos, sim, mas ainda há o que fazer para tornar o sistema mais proveitoso, como o uso de calculadora eletrônica para auxiliar a execução penal. Todas as vezes que há transferência do preso, há necessidade de se fazer o cálculo e a atualização do tempo de pena a cumprir. Isso é um modelo interessante, mas ele precisa também ser estudado, porque ele não pode ser também a panaceia de todos os males. Fica atenção para o que precisa avançar. Ter uma jurisprudência uniforme para tratar da inclusão e da transferência de presos provisórios. Criar as penitenciárias de segurança máxima nos estados, porque o sistema penitenciário federal, ele é limitado. Ele não pode simplesmente abarcar todos os presos perigosos do país. E permanecem as conquistas. Zero fuga, zero rebeliões, nenhum motim de alta intensidade que não pudesse ser controlado. A proteção para a sociedade não implica em falta de assistência básica para os presos. Todo ser humano tem direitos. Assistência educacional, religiosa, social, jurídica e assistência à sua saúde também, na sua integralidade. Direitos humanos que resguardam a ordem dentro e fora daqui. Com as assistências bem fortalecidas, no sentido de atender esse preso na sua integralidade, com certeza a gente vai ter uma custódia de excelência. Fique de lição que o Brasil consegue fazer o próprio dever de casa. Dez, não é só camisa de craque de futebol. É a nota que podemos alcançar em tudo. Quem conhece minimamente o sistema prisional federal se surpreende. Pensa até que a gente tem dois tipos de Brasil. Um que é do sistema estadual, o outro do federal. O juiz federal está presente, ele está lá acompanhando diuturnamente o serviço. Isso também faz com que as coisas se tornem diferentes. E o juiz federal, ele também resolve os problemas dos incidentes processuais da execução penal. Legenda por S. Legenda por S.